A cooperativa Recicop, em parceria com a Coca Marge de Jiparaná, recebeu uma máquina de triturar vidros, com o objetivo de impulsionar a reciclagem e tornar a venda do vidro mais rentável. O equipamento foi entregue como parte de um esforço conjunto para promover a sustentabilidade e economia circular na região. O vidro é um material que muitas vezes sobra em acesso nas cooperativas de reciclagem. Isso se deve ao fato de que o preço pelo qual ele é vendido não compensa pelos custos de trituração e transporte do material. A ação só foi possível devido a uma parceria com uma ONG de São Paulo e também com a empresa de cosméticos Natura. Celso Moulas, presidente da Coca Marge de Jiparaná, fala a respeito da iniciativa. A Coca Marge é a única cooperativa aqui da região norte que consegue destinar o vidro para a indústria. Então a gente fez essa parceria com a Alucineide, a gente cedeu o nosso triturador para a Alucineide estar triturando o vidro dela, a gente está dando um apoio para ela aí, ela vai triturar esse vidro, esse vidro vai ser carregado e vai de volta para a indústria. A gente tem uma parceria, a Coca Marge tem uma parceria com a Recicleiro, tem uma parceria, a Recicleiro é uma ONG que trabalha com assessoria técnica de cooperativas, é uma ONG lá em São Paulo, a gente tem essa parceria com eles de logística reversa, através dessa parceria de logística reversa, a gente tem uma parceria com a Natura, é onde a Natura paga a logística do vidro, o vidro é um tipo de material que a conta não fecha para a gente vender, para vocês terem ideia, o vidro é vendido a 320 reais e o frete custa 600 reais, tem mais a operação de triturar esse vidro e se não for através da parceria a gente não consegue. E a indústria paga para a cooperativa 320 reais livre de qualquer despesa, então a gente acaba que a gente recebe os 320 reais livres das despesas e o frete é pago pela Natura, aonde a gente consegue estar destinando esse vidro. Lucineide dos Santos, presidente da Recicop, conversou com a nossa equipe a respeito da máquina recebida. Nós vamos estar recebendo a partir de segunda-feira, vamos estar recebendo os vidros, porque essa semana a gente vai, a gente está ainda organizando os nossos aqui, que tem bastante, mas a partir de segunda-feira a gente vai estar recebendo já os vidros dos moradores. A iniciativa procura incentivar o movimento da economia e da indústria, facilitando a preparação e transporte do vidro. Moradores do município de Rolim de Moura são incentivados a entregar materiais como garrafas de vidro, entre outros, para a Recicop, localizada na Avenida 7 de Setembro, número 4241, no bairro Beira Rio. Moradores do município de Rolim de Moura